Essa aqui é a notícia do mês, tá? E por algum motivo muito estranho, eu não tô ouvindo muita gente falar sobre isso, não. Eu diria até que é a notícia do ano. Os cientistas acabaram de criar o primeiro embrião humano sintético, sem pai e sem mãe. Uma pessoa de laboratório, que não tem a genética de ninguém. Que história é essa? Vem comigo aqui nesse vídeo, que eu te conto tudo. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de dar um salve. Oi, tudo bom? Vamos pra aquele pau no... que pega todo e qualquer vídeo meu, corta, bota umas legendas amarelas e joga no TikTok. Muito obrigada, viu? É exatamente pra isso que eu pesquiso, que eu trabalho, que eu gravo vídeos. Pra ver qualquer sem noção aqui, pegar os meus vídeos, editar, tirar totalmente do contexto, botar do jeito que quer em outra rede e não me dar os créditos pelo meu trabalho. Sou muito grata realmente a toda a humanidade, tá? Humanos, assim, né? O que são os humanos? São maravilhosos. Então vamos lá, vamos começar esse vídeo aqui? Eu escolhi, gente, uma notícia aleatória pra ler. Mas essa notícia aqui, ela saiu em vários portais diferentes. Eu escolhi a notícia da CNN, ou seja, da CNN Brasil. Ela saiu em 18 de junho de 2023. A notícia diz, título, Cientistas criam primeiros modelos sintéticos de embriões humanos. Estruturas foram criadas a partir de células-tronco sem a necessidade de óvulos e espermatozoides. Pesquisadores estudam forma de reduzir a doença-tronco semelhantes. Essas estruturas embrionárias estão nos primeiros estágios do desenvolvimento humano. Por exemplo, elas não têm coração ou cérebro, mas os cientistas dizem que um dia poderão ajudar a entender melhor as doenças genéticas ou as causas dos eventos espontâneos. A pesquisa levanta questões legais e éticas vitais. E muitos países, incluindo os Estados Unidos, carecem de leis que regulam a criação ou o processamento de embriões sintéticos. O ritmo das descobertas nesse campo e a crescente sofisticação desses modelos tem alarmado os bioeticistas, que se aproximam cada vez mais do limite da vida, entre aspas agora. Ao contrário dos embriões humanos de fertilização in vitro, onde existe uma estrutura legal estabelecida, atualmente não existe uma regulamentação clara que regule os modelos de embriões humanos derivados de células-tronco. Entre aspas novamente. Há uma necessidade urgente de regulamentações que estabeleçam uma estrutura para a criação e uso de modelos derivados de células-tronco em embriões humanos, disse Jamie Briscoe, diretor associado de pesquisa do Francis Creek Institute. A doutora Madalena Jernika Goetz, eu acho que é assim que se fala o nome dela, descreveu o trabalho em uma apresentação na quarta-feira, dia 14, no Encontro Anual da Sociedade Internacional para a Pesquisa com Células-Tronco em Boston. Jernika Goetz, professora de Biologia e Engenharia Biológica da Caltech e da Universidade de Cambridge, explicou que a pesquisa foi aceita em uma revista científica de prestígio, mas ainda não foi publicada. O estudo foi publicado pela primeira vez pelo The Guardian. Jernika Goetz e sua equipe, junto com outra de Israel, descreveram anteriormente a criação de estruturas semelhantes a embriões a partir de células-troncos de camundongo. Esses embriões mostraram o início de um cérebro, um coração e um trato intestinal após cerca de oito dias de desenvolvimento. As estruturas embrionárias que Jernika Goetz, diz que seu laboratório criou, foram cultivadas a partir de células-troncos embrionárias, humanas, individuais, que foram forçadas a se desenvolver em três camadas distintas de tecido. Eles incluem células que normalmente desenvolveriam um saco vitelino, uma placenta e o próprio embrião. Jernika Goetz explicou à CNN que as estruturas embrionárias criadas por seu laboratório são as primeiras a ter células germinativas que se desenvolverão em óvulos e espermatozoides. Agora vamos aqui ao entre aspas o que disse a doutora. Só quero enfatizar que não são embriões humanos. Eles são modelos de embriões. Mas são muito interessantes porque se parecem muito com embriões humanos e são um caminho muito importante para descobrir por que tantas gestações falham. Na minha humilde opinião, elas falham porque têm que falhar. Ponto. Já que a maioria das gestações falha na época do desenvolvimento, quando construirmos essas estruturas parecidas a embriões. Ela disse que, até onde se sabe, foi a primeira vez que um embrião de modelo humano foi criado com três camadas de tecido. Mas enfatizou que, embora emite algumas características de um embrião natural, ele não possui todas elas. Os pesquisadores esperam que esses modelos de embriões esclareçam, entre aspas, a caixa preta do desenvolvimento humano, período de 14 dias após a fertilização, que é o limite acordado para os cientistas crescerem e estudarem embriões em laboratório. No momento, modelos sintéticos de embriões humanos estão confinados em tubos de ensaio. Seria ilegal implantar um no útero. E pesquisas com animais de células, tronco, decamundongos e macacos mostraram que, mesmo quando os cientistas tentaram implantá-los, eles não sobreviveram. Eles não sobreviveram porque eles são sintéticos. Provavelmente porque os pesquisadores ainda não descobriram como replicar totalmente as condições da gravidez. Gernica explicou que o objetivo de sua pesquisa não era criar vida, mas evitar a sua perda, entendendo porque os embriões às vezes não se desenvolvem após a fertilização e a implantação, entre aspas. Sabemos muito pouco sobre essa fase do desenvolvimento humano, mas é uma época em que muitas gestações são perdidas, principalmente para a fertilização in vitro. Diz Roger Sturmay, pesquisador senior em saúde materna e fetal da Universidade de Manchester, no Reino Unido. Entre aspas, novamente. Hoje podemos dizer que esses embriões sintéticos compartilham várias características com os blastocistos, mas é importante reconhecer a forma como os embriões sintéticos se formam é diferente do que acontece quando um embrião normal forma um blastocisto, disse ele, entre aspas, novamente. Ainda há muito trabalho a ser feito para determinar as semelhanças e diferenças entre embriões sintéticos e embriões que se formam a partir da união de um óvulo e um espermatozoide. Vocês entenderam aqui a notícia, né? Diz a notícia que não são embriões sintéticos, mas sim modelos de embriões sintéticos. Ou seja, na minha visão, uma criatura que está ali com o coração batendo, que tem um tubo que conecta a boca ao intestino, minúscula, minúsculíssima, mas que não tem nem alma e talvez nunca vá se desenvolver. É difícil falar sobre isso. Me trava. Há uns 10 meses, aproximadamente, eu tinha anunciado aqui no canal em um outro vídeo que um embrião sintético de camundongo tinha sido criado, inclusive pelo mesmo laboratório. Esse embrião criado, ele tem todas as características do animal, ele tem todos os órgãos logo no primeiro estágio de desenvolvimento. A ideia desse estudo, gente, é bizarro, né? É para ser uma espécie de guia para a produção de órgãos sintéticos que poderão ser utilizados em transplantes no futuro. Imagine uma humanidade, imagine uma sociedade onde ninguém mais morre. Imagine que você tem um problema de coração e daí o seu coração é retirado e no local do seu coração é implantado um coração sintético e o seu corpo não o rejeita e você vive. Aí, de repente, você tem um problema no baço, aí o seu baço é retirado e um baço sintético é colocado ali para substituir o baço original. Aos poucos, as pessoas não vão morrer mais, porque os órgãos sintéticos, eles, tecnicamente, durariam muito mais do que os órgãos naturais. E à medida que eles fossem se desgastando, eles poderiam ser substituídos por novos órgãos sintéticos. até que a pessoa, o humano, não morra mais. Parece coisa de ficção científica, não parece? Mas em um futuro próximo, eu digo muito próximo mesmo, tudo isso que eu estou falando vai se tornar realidade. Se você tivesse essa oportunidade de substituir os seus órgãos por órgãos sintéticos e toda vez que esses órgãos sintéticos dessem problema, você substituísse de novo e de novo, evitando a sua própria morte, você gostaria? Você acharia legal nunca morrer? Ou você preferiria morrer e experimentar todos os estágios da vida humana? Nascimento, crescimento, reprodução e morte? Comente aqui o que você pensa de tudo isso. No caso dessa história dos embriões sintéticos humanos, existe uma discussão ética pesadíssima em cima. A discussão é tão pesada que eu não consigo assim me expressar com palavras, sabe? Eu não consigo vir aqui e defender um lado. Até porque eu nem tenho um lado ainda. Mas a pergunta que eu queria fazer pra vocês é será que esses embriões, eles têm alma? Será que existe alguma coisa ali dentro que anima? O espírito que anima esses embriões? Será que existe? Ou será que eles são só sintéticos mesmo? Que eles são só máquinas? Pois é, meus queridos, o futuro da humanidade está cada dia mais macabro. Sobre esse assunto aqui dos seres humanos sintéticos, eu só queria realmente contar a notícia pra vocês, justamente porque eu não ouvi muita gente falando sobre isso. Mas, aproveitando aqui o ensejo, vocês já assistiram uma série da Netflix chamada Sweet Toot? Não é propaganda da série, mesmo porque a Netflix caga pra mim. Mas, essa história dos seres humanos sintéticos tem tudo a ver com a história contada dentro da série. Eu já falei algumas vezes pra vocês aqui, eu tenho inclusive uma entrevista com a Melissa Tobias, que é escritora de ficção, e eu concordo com ela nesse ponto de vista. Ela diz que a ficção vem com o intuito de preparar a humanidade pra coisas que estão prestes a acontecer. Essa série da Netflix me parece ter sido encomendada por essa agenda. Porque, gente, quando você começa a assistir, você pensa que é uma coisa bobinha, porque tem bichinho. Você, ai, que bonitinho, é infanto juvenil. Quando você, assim, tá no meio da série, você já tá tão perturbado, mas tão perturbado pela história. Enfim, quem já assistiu sabe, quem não assistiu, fica aí a dica. Pra piorar a situação ainda, com mais um filme encomendado por essa agenda, pra fazer a gente aceitar as coisas, assim, como pequenas pílulas, até, eu diria, homeopáticas. Não sei se vocês viram, mas saiu ontem. Aliás, ontem da data do dia que eu tô gravando o vídeo, tá? Saiu ontem o trailer do novo filme da Emilia Clarke. Chama The Pod Generation. Não sei se tem nome em português já, mas eu tirei o trailer do Instagram dela e joguei lá no meu Instagram pra mostrar pra vocês como essa realidade, aos poucos, está sendo colocada nas nossas cabecinhas. O trailer ali já mostra de uma maneira bem, assim, chocante ela querendo ter um bebê e num futuro próximo ter um bebê não vai ser igual a gente tem hoje. Eu falo a gente, mas eu não tenho. E nem quero. E nem me pressionem. Eu não acredito na humanidade. É uma história de como ela tem que carregar o ovo do embrião artificial. Olha, gente, e pra piorar a situação, no filme, assim, o filme se diz com um tom sarcástico. O que pra mim é o pior, assim, de toda a situação. Eu não assisti o filme ainda, quero assistir assim que eu puder, se estiver disponível aí em algum streaming, eu vou acabar assistindo. Porque eu me interesso por esses assuntos. Os críticos que já assistiram falaram que o filme tem um tom sarcástico. E é exatamente aí que mora o problema. Por quê? Porque, já dizia lá o poeta Gil Vicente, é rindo que se castigam os costumes. Eles colocam numa atmosfera sarcástica pra gente dar risada. Por quê? Porque isso choca menos do que uma atmosfera distópica de um futuro bizarro. E por aí eles vão lidando e conduzindo o caminho pra que pesquisas como essa da doutora Gernica lá tornem-se realidade um dia. Até o presente momento não é um embrião. É um modelo de um embrião. Mas se o modelo replica as exatas mesmas características do embrião, ele é um modelo mesmo? É isso, gente. Por isso que eu tô assim, gaguejando pra falar aqui esse vídeo pra vocês, tá? Tá difícil pra mim. Hoje, a Caroline Capel, a alienígena favorita de vocês, tá com problemas pra se expressar sobre esse assunto. Eu vou ficando por aqui com mais um vídeo, deixando o vídeo aí pra vocês pensarem. Aproveitando pra mandar um salve pra aquele trouxa que pega meus vídeos, corta e joga no TikTok e tá ganhando dinheiro com isso, viu? É pra isso que eu trabalho mesmo. Aproveitando, tem que sempre mandar um salve pra essa galera. Eles são tão legais, né? Que a gente tem que estar sempre nutrindo essa amizade. Um super beijo pra vocês e eu vejo vocês, então, nos nossos próximos vídeos. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho